O Papa Francisco fala por Jesus. Agora não esse monte de babaca que é homofóbico, racista. Pô, para. Inclusive, eu não sei se foi o Papa Francisco ou a igreja em si, ou ele falou pela igreja, que parece que eles querem pedir desculpas a todos os homossexuais por todos esses anos de... O Papa Francisco é foda, né? Ele é herói. Essa semana eu vi um vídeo dele que ele fala isso pra rede do Vaticano, lá pra TV. Ele falou, é, eu não sou tão santo assim. Cara, ele falou isso, cara. Você viu no Bento XVI lá, que caiu uns B.O. dele? Não vi. Que ele escondeu... Depois você olha aí, foi semana passada que eu vi lá na CNN que ele tinha escondido alguns escândalos da igreja. Ele foi ligado ao nazismo, né? E ele escondeu alguns escândalos de pedofilia. Ele viu o exército alemão. Mas a história bem tensa dele também, cara. Ele foi o único Papa que renunciou ao cargo, né? Não, teve uns outros, mas em 1400, né? Que nem conta. Não, sim. Cara, isso é muito louco. Eu já me dediquei a estudar a história dos Papa. Tem uns Papa que é muito doido as histórias, cara. Tinha Papa que era mulher. Já começo por aí. Tanto que hoje, você sabe que existe uma coisa... Eu não sei, eu sempre erro o nome. Acho que é Escortílio que chama. Ou Escortínio. É um dos dois. Que é o ato de você apalpar a bolsa escrotal. As bolas. As bolas. E isso nasceu... Isso nasceu com a de um Papa. Como assim? É, porque teve uma vez um Papa que ficou lá uns anos e depois, quando morreu, descobriu que era uma mulher. Então, essa expressão surgiu por isso. Porque existe... Quando, por exemplo, o Papa Bento XVI, ele passou... Escolheram ele de ser Papa, ele vai sentar numa cadeira, e é verdade isso. Numa cadeira que tem um buraco, que as bolas dele vai cair, e é verdade. Um cardeal vai lá... E ele cai, né? 70 e poucos anos. E um cardeal vai lá... Botar a rede embaixo, pra não cair do chão. E um cardeal vai lá apalpar. É verdade. Pra provar que ele é homem. É daí que surge essa expressão. Só de olhar, não dá pra ver. Ah, mas aí é cultural, né, cara? Cultural. É a cultura. Cultural.